Após décadas e décadas de muito silêncio e agressões, há quatro anos as mulheres têm um respaldo na lei. É a Lei Maria da Penha. Veja em Caratinga como é a situação do atendimento a estas mulheres que ainda são vítimas da violência doméstica e agressão. Lesões corporais, estupros ou violência carnal, ameaça de morte ou qualquer outro mal, abandono material. Nem todos deixam marcas físicas, mas mesmo as humilhações, torturas, abandono, são considerados pequenos assassinatos diários, difíceis de superar e praticamente impossíveis de prevenir, fazendo com que as mulheres percam a referência de cidadania. Depois de décadas de silêncio, as denúncias dobraram após a criação da Lei Maria da Penha, que completou quatro anos de vigência. Entre todos os avanços das políticas públicas para as mulheres, a grande conquista foi a criação desta lei, que proporcionou a elas um sentimento de fortalecimento e as fez descobrir que tinha uma lei que as protegia. A Lei Maria da Penha, ela veio trazer um progresso muito grande no que tange à proteção das mulheres que sofrem violência doméstica. Então, antes, esses crimes eram tratados pela Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, e era feita uma audiência de transação penal, muitas vezes pagava uma cesta básica pela agressão, né, então não havia uma resposta mais enérgica do Estado. E agora, com a Lei Maria da Penha, né, cabe a prisão em flagrante dos autores desses crimes, né, cabe uma investigação mais apurada e uma resposta mais expressiva do Estado. Conhecida com o nome de Maria da Penha, a Lei 11.340 foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006. Ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Dentre as várias mudanças promovidas, está o aumento no rigor das punições das agressões contra a mulher quando ocorridas no âmbito doméstico ou familiar. Em um ano e meio da criação da Delegacia Especializada de Orientação e Proteção à Família de Caratinga, muito já foi e continua sendo feito. Minas Gerais conta com aproximadamente 800 municípios, e somente 44 municípios do Estado contam com a Delegacia Especializada de Crimes contra Mulher. E Caratinga saiu à frente, tem aí a Delegacia que está fazendo um trabalho muito importante na proteção dessas mulheres. As formas mais conhecidas de violência são a psicológica, diminuição da autoestima, ameaça, constrangimento, manipulação e humilhação. A sexual, constrangimento por presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, fazendo uso de força. E a patrimonial, que é a retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e bens. De janeiro a agosto deste ano, cerca de 400 inquéritos estão tramitando e 601 já foram concluídos em Caratinga, números positivos e que demonstram os bons trabalhos realizados pela Delegacia Especializada de Orientação e Proteção à Família. Dentre as medidas protetivas de urgência, de março a setembro deste ano, 55 inquéritos foram encaminhados ao Poder Judiciário. Já no Quetanjo, os atendimentos pela equipe multidisciplinar, 164 de janeiro a agosto, foram encaminhados. Nós temos tramitando aqui na Delegacia aproximadamente 400 inquéritos, que estão tramitando ainda, está sendo realizada diligência nesses inquéritos, mas nós já concluímos de janeiro a agosto, nós temos um acordo de resultados com o Estado de Minas Gerais, que nós teríamos que ter concluído 136 inquéritos, mas nós já concluímos 601 inquéritos. Então nós temos esses 400 ainda tramitando, mas nós já encaminhamos ao Poder Judiciário 600 investigações já dos crimes totalmente apurados. Além disso, desde que a Delegada de Polícia, Nayara Travassos, assumiu essa delegacia em Caratinga, diversos trabalhos de polícia comunitária itinerante já foram realizados no bairro Doutor Eduardo, em Santa Efigênia e Santo Antônio do Manhoaçu. Uma coisa que eu sempre priorizo é o trabalho de polícia comunitária, porque a polícia não pode ficar só dentro da delegacia, a gente tem que ir aonde o povo está. Então nós realizamos em várias situações um trabalho de polícia comunitária, de polícia itinerante, montamos a delegacia de mulheres em escolas, em tendas, onde nós levamos a nossa equipe para dar atendimento ao público. Nós já estivemos no bairro Doutor Eduardo, em Santa Efigênia, em Santo Antônio do Manhoaçu, até aqui em Caratinga mesmo, na praça, a gente já atendeu. Apesar de ter uma delegacia especializada, leis que as defendam, as mulheres continuam sendo vítimas não só desses tipos de violência, mas também de seu próprio medo em registrar a queixa ou dar continuidade ao processo de denúncia.